Com a nova legislação que aumentou o comprimento permitido dos veículos para 7,20 metros, a Mercedes-Benz amplia a gama de caminhões a selo que podem circular mesmo em áreas de restrição, a exemplo do mercado paulista. Confira! Com a nova legislação, o VUC, Veículo Urbano de Carga, ou VOC, que permite o maior comprimento total do veículo de até 7,20 metros, aumentando a capacidade de transporte para empresas e autônomos, a linha de caminhões a selo da Mercedes-Benz passou a oferecer mais modelos de caminhões com muitas vantagens e benefícios aos clientes. Os caminhões a selo da Mercedes-Benz se posicionam como um dos mais produtivos do segmento VUC, destacando-se pela alta capacidade volumétrica e de carga útil, e pela permissão de circulação, mesmo em zonas de restrição, respeitando apenas o rodízio de placas. O mercado passa a contar com mais opções na hora de escolher o caminhão leve ou médio que melhor atenda as características e as necessidades específicas de suas atividades de transporte, de carga ou distribuição de mercadorias. O caminhão a selo foi lançado em outubro do ano passado, e esse ano o modelo já chegou a próximo de 30% de market share. Com peso bruto total de 8,300 kg, o acelo 815 oferece até 5.000 kg de carga útil com equipamento. Já o acelo 1016, com peso de 9,600 kg, assegura maior capacidade de carga útil com equipamento da categoria, até 6,280 kg. Com terceiro eixo de fábrica, o peso do acelo 1316 6x2 chega a 13.000 kg, com até 8.720 kg de carga útil com equipamento. Isso maximiza a capacidade de carga do caminhão, apresentando assim novas soluções para o transporte. As dimensões compactas e o reduzido círculo de viragem de até 1,7 metros, o menor da categoria, tornam o acelo numa boa opção para o tráfego intenso nas grandes cidades. Ele movimenta-se com extrema facilidade, mesmo em vias extremas. Legenda Adriana Zanotto